Iniciais, TVE, Espírito Santo, Instagram, Facebook e no YouTube. Você pode estar conferindo do lado esquerdo da sua tela e também no Twitter. E aí por outro usuário, é esse underline TVE. E já tem o jogador do Nova Iguaçu caído no gramado com menos de 30 segundos. É o Andrei. E ele tá reclamando ali de ter sido atingido nos Países Baixos. Vem com as cores da Holanda, né? Já deu uma lembrada. E foi atingido mesmo, viu? Enchei o garoto ali. Já tá de pé o Andrei, tudo certo com ele. Lateral cobrado.